Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações. Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações. Ser então Jesus, o nosso farol, o nosso dia-a-dia, ser o nosso sol, livrai-nos do pecado, livrai-nos do mal, do nosso dia-a-dia, tornei-vos o sal. Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações. Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações. Nós queremos, Senhor, seja mais fiel ao meu chamamento, então, então responda. Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações. Não se pague a luz em vossos corações, ser o sal da terra, exemplo para as nações.